Tchau, até mais Ae galera, mais um vídeo no canal Bora sair aqui do deck Pode ser filmado Eles são doidos, é aqui Tá gravando Foram retos os povos Esperar eles Eles vêm correndo Mas será que eles vão ver família? Vão, o Les falou aqui Sai galera, o encontro foi Dez Eu não vou correr mais não O pneu tá liso A moto fez isso Tá liso o pneu Oi amiga Oi amiga Olá Vou esperar o pessoal Sai galera, encontro top Foi muito show o nosso encontro Foi demais Outro Tu colocou capacete Ah tá, tá de capacete né Meu Meu A moto sambou muito Ai meu Deus É o pneu, o pneu tá liso, não tá segurando E eu não posso correr Ela fez assim ó Beagle Deu uma reboladinha ali agora E fez assim ó É o pneu que tá ali Ai caramba, o pneu tá liso Foi involuntário fazer assim ó Mão medo, o pneu tá liso pra caramba Eu nem vim pra lançar, saiu a traseira Pô, fez assim ó Ah não, e agora? Quero acelerar e não posso Ah, esse jatão tá ferrando hein, cê é louco E aí Ai ai coletando Olá Olá A coisa, a coisa Não vou pôr lá! Não vou pôr lá! Não vou pôr, já foi! Não vou pôr, já foi! Olha a câmera do cara, ó, do lado! Deu coibra o que? Vi que eu vi piscina na perna! Deu coibra, não dá coibra não! Você falou que não dá coibra! Eu tava zoando o cara da Resquizó, mas tá assim! Ó, o Vibir é aqui, hein! É, deixa! Aqui é a mão, né? É, tô mandando todo mundo virar! Ó, o negócio vai se encontrar! Olha, feito pra nós! Ai amiga, eu tô toda errada! Calma aí, gente! Calma aí! 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 Fui do lado da dentista, um pouquinho pra mim ser filmado ali no barulho. Ficou famoso? Sai agora, é nóis.